Olá pessoal! Pessoal, hoje eu tô com uma receitinha aqui, muito deliciosa, batata, batata quente de churrasco, pessoal. É, batata quente porque vai na brasa, não vai nada no fogão. Então, é uma batata que é usada, né, num churrasco onde eu ia antigamente, né? Depois eu nunca mais vi essa batata assada, pessoal. Então, eu lembrei dessa batata assada que vai na churrasqueira e eu resolvi passar pra vocês. Eu preparei todos os ingredientes, né, que eu vi a pessoa fazendo lá no passado, né? E eu vou fazer agora, porque daqui a pouquinho vai assar uma carninha que sobrou, né? Uma carninha que sobrou do churrasco do Tonho, né? Que ele fez o aniversário dele, sobrou umas coisinhas, então ela vai assar hoje. Eu vou aproveitar a churrasqueira e fazer essa receita dessa batata, dessa batata quente na brasa. Então, aqui tá os ingredientes, né? Primeiro, vou precisar, não sei quantas pessoas tem aí na casa de vocês, né? Então, quando vocês acenderem a churrasqueira, se quiser fazer, é mais ou menos assim, ó. É uma batata por pessoa, então eu escolhi três batatas, não sei aqui quem vai querer, quem não vai querer, então eu escolhi só três. Então, eu lavei ela, lavei ela bem mesmo, com bucha e sabão, e eu vou enrolar ela no papel alumínio. Eu vou enrolar no papel alumínio e depois, na hora que acender a churrasqueira, eu vou colocar ela na churrasqueira, esperar ela amolecer bem, pra não poder cortar ela no meio e colocar esse recheinho e vem comendo com a colher, pessoal. Então, é mais ou menos assim que vocês vão colocar pra assar na churrasqueira, depois vocês vão virando devagarzinho, até ela ficar totalmente mole por dentro, né? Então, aqui os ingredientes que eu vou usar pra fazer esse recheinho, é pra comer com colherzinha, né? É pra batata assada, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Então, aqui, pessoal, eu peguei umas duas colheres de manteiga, manteiga pura mesmo, já deixei pra fora pra derreter, ó. Ó, já derreteu, ó, tá vendo? Ela tava muito dura, então, coloquei aqui pra derreter. Aí, eu coloquei aqui, pessoal, uma colher de maionese, ó. Eu não tinha maionese, eu fui no mercado agora, achei que tinha maionese e não tinha. Então, eu peguei aqui esse sachê, né? Que a gente põe no lanche, espremi tudo aqui dentro, deu uma colher, mas o certo é duas colheres aqui, ó. Duas colheres de maionese, né? Aqui, pessoal, tem duas colheres bem cheias de requeijão aqui, e aqui tem cheiro verde, ó. Meia colher de cheiro verde. Então, eu vou juntar todos esses ingredientes aqui na travessinha, e vou mexer bem e colocar na geladeira, até assar a batata, pessoal. Então, aqui, pessoal, eu coloquei duas colheres de cada coisa. Duas colheres de requeijão, de manteiga, margarina não fica muito bom, não, tem que ser manteiga, mas quem quiser colocar margarina, tudo bem. Duas colheres de maionese e meia de cheiro verde. Quem quiser colocar um pouquinho de sal, não sei, dá uma experimentada aí. Com a ajuda de um fuê, eu vou mexer bem isso daqui, ó, esses ingredientes. Mexer bem mesmo. E levar à geladeira. Essa quantidade aqui dá pra mais ou menos essas três batatas mesmo, pessoal. Mas quem quiser assar umas seis batatas, cinco, vai ser um pouco mais de ingrediente, pelo menos o dobro, né? Pra dar certo. Então, pessoal, daqui a pouco, vai acender a churrasqueira, passar umas carninhas aí, umas coisinhas que sobrou, né? O churrasco. E eu vou colocar essas batatas e largar lá. E depois eu mostro pra vocês. E vou virando até ela assar bem por dentro, tipo assim, cozinhar mesmo por dentro. Ela vai ficar defumada, saborosa. Aí eu vou abrir ela no papel alumínio, né? Vou mostrar pra vocês como que abre, mais ou menos, como é que faz. E depois partir ela no meio, né? A batata no meio. E depois cavar ela com a colherzinha e colocar um pouquinho desse recheinho aqui. E mexer com a batata, né? Fazer um tipo um purêzinho nela mesma e comendo com a colher. Então, essa batata é de churrasco, pessoal. É batata própria pra churrasco, de acompanhamento pra churrasco. É uma opção pra vocês também. É muito gostosa. A criança gosta muito, pessoal. Tenta aí um dia fazer aí pra vocês verem que delícia que é. Tem muita pessoa que deve conhecer essa batata assada, né? Ou batata quente, né? Recheada de churrasco, né? Ah, tanto faz batata quente, batata assada, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai ligar a churrasqueira. Eu já vou colar, né? Então, eu vou dar uma pausinha. E daqui a pouquinho eu continuo o vídeo mostrando pra vocês, né? Como que eu vou acessar a batata. Pessoal, então aqui eu coloquei as três batatas, né? Na grelha aqui da churrasqueira, ó. Tá vendo? Então, acendeu a churrasqueira agora. Eu já coloquei as batatas. Vai ficar aqui um pouco. Aí, conforme for colocando as carnes, for assando, a batata ainda vai demorar um pouco, pessoal. Por isso que eu coloquei agora, ó. Já acabou de acender ela. Então, vai demorar um pouco aqui. Então, aqui, pessoal, a batata já assou aqui, ó. Vou enfiar o garfo aqui, ó. Olha lá, ó. Ela ficou um tempinho ali assando. Quanto mais pequena a batata, melhor. Assar mais rápido. Porque ali tem uma grandona, ainda tá demorando pra assar, tá vendo? Olha lá, na brasa, ó. A carne já assou, nós já comemos a carne. Então, agora nós vamos fazer essa batata aqui, ó. Recheada. Agora, eu vou pegar ela, né? As outras duas assou aqui, ó. Então, eu vou pegar ela e vou colocar o recheio nela e mostrar pra vocês, pessoal. Ficou um tempinho ali na churrasqueira. Não foi rápido, não. Então, quanto mais pequena. Era um tamanho pequeno, né? Que aí ia assar mais rápido. Aqui, pessoal. Então, eu cortei ela no meio, ó. Cortei ela no meio. Mas só que um tamanho ficou maiorzinho que o outro, né? É bom cortar ela bem certinho no meio, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui tá o creminho, né? Que eu tinha feito naquela hora. Eu deixei na geladeira e ficou um pouquinho duro, pessoal. Mas quem quiser pode deixar pra fora também, que ele fica mais molinho. Então, aqui a batata ainda está quente. Eu vou fazer uma covinha aqui, ó. Tá vendo? Ela tá bem quente mesmo, ó. Tem umas batatas que ficam mais moles. Outras ficam mais duras, né? Então, eu vou fazer uma covinha aqui. Essa é batata do churrasco, né? Batata que é acompanhamento de churrasco. Então, aqui eu vou pegando um pouquinho de creme, juntando com o purêzinho aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou misturando aqui, ó. Eu vou cutucando ela aqui no meio, com a colherzinha. Pra se misturar com o creminho, né? Olha lá, ó. Eu vou picotando ela aqui no meio. No meio, ela fica um pouquinho dura. Se a batata for bem novinha, rapidinho, ela assa. Essa daqui, eu acho que ela é batatinha meia velha, né? Essas batatas mais velhas de mercado, então, demora um pouco mais passar. Então, aqui eu vou pôr no creminho, aqui nessa outra aqui, ó. Tá vendo? Ela tá quente ainda. Onde vai ficar mais gostosa ainda. Não espere esfriar, não. Corta ela ainda quente. Pra você poder comer ela bem quentinha. Com esse creminho aqui, ó. Que vai ficar uma delícia, pessoal. Vai ficar muito bom. Muito saboroso. Pessoal, então, aqui, ó. Eu vou pegar agora, vou comer, né? Minha batatinha. O purêzinho aqui do meio. Tá bem morninho. Com o meu creminho, né? Fica muito bom, pessoal. Então, essa batata é de acompanhamento de churrasco, né? Ó. Vou pegar mais um pouquinho do creminho aqui, ó. Quanto mais vocês enrolar no papel alumínio, né? Umas duas vezes. Mais rápido vai assar, né? Aí, ó. Aí, quanto mais creminho também, misturando com o purêzinho, mais gostosa, né? Hum! Fica uma delícia, pessoal. Fica um gosto defumado. Hum! Ó. Muito bom. Eu comi um pouquinho dessa aqui. O gosto é muito bom. Então, faça aí no churrasco de vocês também, essa batata assada, né? E esse creminho, que eu ensinei vocês como fazer. Vou ficar por aqui com o meu vídeo, pessoal. Quem gostou, dá o joinha. Se inscreva no meu canal e aperte o sininho. Hum! Muito bom. Uma vez ou outra aqui, fazer um churrasquinho, né? Fazer essa batatinha de acompanhamento é muito bom. Mas também não é bom comer muito, né? Porque senão, ó, engorda muito, né? Então, vou ficar por aqui. Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal! Um beijão pra vocês e até a próxima. 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 Obrigado.